Salve Cassiano Por enquanto eu estou no flow Ninguém pode me parar E o tempo que passou Melhor hora vai chegar Se não for pra sair da lama De manhã cedo levantar da cama No rolê com pouca grana Sinto que o crime me chama Mó função, mó PR Eu tenho que me aguentar 17 e pouco tempo pra fazer isso mudar Não foi fácil assim Não foi fácil assim Não foi fácil Mísera no gueto é o ódio que só transborda Do pobre e humilde que hoje sem grana rouba Da menina grávida nova com esperança Nos olhos humildes e negros dessa criança Eu sou da baixada Amo ser daqui A cada esquina Sei o que vivi E há quanto tempo eu anoto a concepção Antes eu não tinha esse ódio no coração E fique esperto com pilantra Também com polícia Mesmo dando certo reclamo e tomo uma bica Pistola na cinta Forma do plano Não o distintivo Mas todos respeitam do plano Por enquanto eu estou no flow Ninguém pode me parar E o tempo que passou Melhor hora vai chegar Espírito guerreiro ecoa no microfone O mundo gira e a rima forma um ciclone Moleque do gueto guiado pelo headphone Um pedaço de papel e a caneta sacia a fome Os versos cantados com a alma em harmonia A favela tem a voz e é a rua que nos ensina O beat que bate no flow que contagia E a mente tá sagaz e a nossa fé é que nos guia Vejo muitos reclamando pela vida alheia Só peço que eles reclamam de barriga cheia Deus te deu o pé que tu caminha pela areia Deu a você o livre-arbítrio pra que beba na cachoeira A cada novo dia tô pronto pro ataque O mundo gira sobre nós e os falsos tem piripaque A paz transborda, purifica pelos lares Se estira um tomalho e o próximo superando a cada fase A vitória chega e reflete pelos lugares Sou mais um entre o milhão que canta pelos olhares Sagacidade famita, como Jurax e Parks Edson, Cassiano, fechando com o Fravio Dark Enquanto eu estou no flow, ninguém pode me parar E o tempo que passou, melhor hora vai chegar Enquanto eu estou no flow, ninguém pode me parar E o tempo que passou, melhor hora vai chegar Tamo junto moleque Não vou no flow, ninguém pode me parar É meu show A vitória tem que parar A vitória tem que parar A vitória tem que parar Por enquanto eu estou no flow A vitória tem que parar